Os mandra que hoje acelera, de mil e duque, xr e denera E lá na mata já não cabe mais foguete, aqui na zona oeste só reside os louco 13 cai pra pista e volta, tocando uma meia meia F8100 branca e preta, que atiça as pousadeiras Quer dar um pião na quebra, tá perdido com nós É do filão que elas gostam e os pós vão deixar na voz Desentou que há dois escape, domingão, sobral Foi de lacoste, bem trajado e a cara de mal Pode vir space ou rocã que aqui nós desenrola No JB só terrorista que o sistema chora No BBB só terrorista Nós é o toque, capota, VT na curva Não arruma nada, nós já é preparado pra fuga E na garupa, morena, empinou a betão Na ladeira, grau e corte, raspando a placa no chão Nós é o toque, capota, VT na curva Não arruma nada, nós já é preparado pra fuga E na garupa, morena, empinou a betão Na ladeira, grau e corte, raspando a placa no chão Na ladeira, grau e corte, raspando a placa no chão Tamo junto daquele jeitão, quem gostar compartilha E aí, ninguinho, favela do original 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 E aí, ninguinho, favela do original